Defendeu o goleiro, gol, tá lá dentro, bateu e é gol, no ângulo, na junção da trave com o travessão, bateu pro gol, ele acerta o pênalti. Bateu pro gol, joga a luta, goleirão, e ele bate pro gol, e faz o dele com confiança, pro gol, bateu e converteu. Defesaça, o que é isso? Ele pega o pênalti, gol, convicto com razão e fé, ele bate e faz. Que pressão, tem que fazer pra continuar na disputa, quero ver. É gol, ele bateu e fez. Bateu e é gol, foi lá e fez o dele. Defendeu e acabou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.